Olá meus amigos, tudo bem? Estou de volta aqui com o meu smartphone Tecno Camo 17 Pro, vou mostrar uma função até que bacana nele, vou mostrar aqui para vocês, o assistente de vídeo, está vendo? Vou mostrar aqui para vocês, está vendo? Está rodando o vídeo, não está? Vamos botar essa música aqui Aí você passa aqui para o lado aqui, puxa para o lado aqui, aí vai vir o assistente de vídeo, está vendo? Aí, tem aqui, capturas de tela, registro de tela, reproduzir em segundo plano Aí pessoal, se você quiser reproduzir em segundo plano, aí você pode botar no bolso, escutar a música do YouTube, sem estar atrapalhando Quando quiser voltar de novo, é só clicar na digital que volta Olha lá, registro de tela Aí você pode filmar, está vendo? Gravar Aí vem aqui, olha Quando você tiver, olha, aumentar o volume aqui, olha Não te perturbar quando estiver assistindo o vídeo A mensagem de não perturbar Pode, olha, está vendo? É bacaninha, pessoal E é isso, para quem não está atento sobre essa função Estou sabendo Quem já sabe, não custa nada lembrar Sol Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui